e aí galera beleza bom nesse vídeo aqui eu vou mostrar vocês como baixar e instalar os bruxes os pincéis no photoshop tá eu vou abrir aqui meu navegador e eu tô com esse link aqui eu vou estar deixando na descrição do vídeo também tá é um site que tem vários bruxes para você baixar você clicando nele tem alguns bruxes grátis aqui ó tá você escolhe o que você quer no caso escolhe essa daqui de fumaça realista e basta clicar aqui em free download você clicando em free download ele vai baixar aqui o arquivo no meu caso já baixei na minha área de trabalho ele vai vir zipado aqui ó tá bom você vai ficar com o botão direito está aí para real smoke ou o nome do bruxo que você baixou vamos abrir a pasta aqui para ver como é que está os arquivos olha só vai vir três atalhos de internet e esse aqui ó esse aqui ponto a br que é o bruxo que vai ser instalado no seu photoshop antes de você instalar aconselho você copiar ele e colar em uma parte específica para que você não possa movimentar ou trocar de de lugar caso você faça isso depois que você fechar o photoshop e abre novamente ele vai dar erro e não vai encontrar o bruxo então você salva num local no hd externo ou no seu próprio hd do computador e deixa lá tá após isso você vai abrir seu photoshop vai em arquivo novo vai criar um documento de qualquer tamanho queremos em ok ele vai abrir aqui o documento e agora você vai pegar aqui a ferramenta pincel tá você pegou a ferramenta pincel vamos aqui nas predefinições clicaremos nessa setinha aqui para abrir essa caixa vamos aqui na carenagem do do da ferramenta pincel aqui e aqui a gente vai procurar em carregar pincéis damos um clique aqui ele vai perguntar aonde você salvou a pasta do bruxo no caso a minha tá na área de trabalho e aqui abrindo a pasta você vai clicar na no bruxo do pincel tá e vai ficar em carregar após carregar ele vai carregar todo aqui embaixo olha só você pode ficar na barrinha até aqui embaixo e aqui está os bruxos que eu acabei de instalar que são os de fumaça eu posso escolher um aqui qualquer olha só passando o mouse aqui fora vou apertar enter para sair dessa tela aqui e aqui eu posso escolher a cor vou deixar uma cor preta aqui eu posso diminuir o bruxo ou aumentar clicando nos cochetes do teclado antes de você aplicar o bruxo aconselho você criar uma nova camada vamos aqui nessa folha aqui embaixo ficaremos em nova camada e olha só eu vou dar um clique aqui e aparece a fumaça fazendo isso aqui em uma nova camada eu posso tirar o preenchimento deixar ele mais fraquinho ou também trocar a cor como é que eu trocar a cor do do da fumaça aqui a minha tá preta vou apertar control u vai vir pra cá e aqui eu posso clicar em colorir saturação eu posso aumentar ou diminuir tá fica ao seu critério olha só a luminosidade a saturação você vai clicando e modificando a cor do seu pincel no caso a fumaça bom bom galera essa foi a videoaula espero que vocês tenham gostado curtam os vídeos comentem se inscreva no nosso canal isso ajuda muito valeu